Ele aparece aqui, olha só, Eric Bobson, obrigado por se inscrever com o Homer Simpson aqui. E aí 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 Luz, Luz, Luz Luz, Luz Luz, Luz Luz Luz, Luz 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 Amém. Cara, é melhor você me deixar solo aqui no top, véi. Pode sair da lane, pude. Pode sair da lane, pode sair da lane, cara. Pode sair da lane, pude. Pode sair da lane, pude. Tchau, tchau. 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 Eu prefiro só lá, velho, a lane. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus, é porque você não deu TP top, mano O cara tá parado, velho Nasceu, tem 10 segundos parado O cara tá parado, velho O cara tá parado, velho O cara tá parado O cara tá parado, velho O cara tá parado, velho Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL fale, fale, fale Fight, fight, fight Manda deus, pega um álbum importante cara, o Kotal... Eh, o Kotal... O Oracle cara, pega um bacana importante, foi na trent, mano! Vamos lá. 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 Vamos lá.